e hoje vou abrir com vocês os brinquedos do mcdonald's edição especial bt21 bts e assim gente esse aqui eu já abri porque foi o primeiro né que eu comprei eu comprei o lanche e veio esse aqui foi o primeiro que eu escolhi o coia né e eu ganhei alguns de presente e outros aqui foi por lanche mesmo beleza esse aqui também disse que não é esse que eu ganhei né bonitinho a gente achei muito perfeito adorei a qualidade tem muito tempo que eu não vejo brinquedos assim com essa qualidade nossa olha o material plástico bem resistente ó as cores estão perfeitas e assim eu não sei porque eles não estão expondo o mcdonald's pelo menos que eu fui não tinha expostos nem tinha apenas do mac lanche e eles encaixam e assim não sei porque eles não estão colocando né porque eu acho que se é colocar sem expostos ia ter muito mais venda e as pessoas vão conhecer mais até a banda né eu vou abrir esse que estão lacrados estou muito curioso para ver esse nossa esse amarelinho aqui também é verdade todos né mas esses para mim são os que eu tô mais curioso acho que eu não vou conseguir abrir com uma mão só um meio que um e aí ó nossa eu achei a cor amarelo desse aqui gente eles acertaram na cor porque vou falar o m não dá pra ser outra cor perfeita e aqui gira e olha isso e olha que lindo gente adorei e aqui ó diferente dos outros né ele não tem um botãozinho atrás que ele gira o rosto certo vamos para esse aqui que eu preciso que perfeição quando você tira da embalagem você percebe a qualidade a perfeição da coisa e mexe a cabeça né e teve uma coleção foi o da pequena sereia do mcdonald's e eu fiquei sem um personagem quero cachorrinho que eu falei assim o cachorrinho achei sem graça e depois eu senti falta dele na coleção porque eu queria todos personagens e simplesmente tava fazendo falta né então assim assim eu não quis deixar nenhum para trás aqui dessa coleção e geralmente essas coleções quando temos bonecos com qualidade populares bonitos acabam muito rápido nem sei eu pensei não vou conseguir todos no mesmo não consegui esse aqui gente eu acho que vai olha me lembra muito personagem do super mario não sei porquê tem uns bonequinhos super mario que são marronzinhos pequenininhos ficando dando me lembram muito e eu não sei onde que aperta em que faz eu não sei eu não entendi não entendi tem na embalagem será não tô entendendo deixa eu ver aqui ah tá você faz assim ó ok vamos pro próximo aqui olha gente ela tá muito perfeita não tem defeito nenhum olha isso que perfeição a mãozinha ai que coisa fofa que coisa perfeita eu só faria de uma outra cor a caixinha né para não ficar tipo um vermelho esse que tá um vermelho muito forte esse que tá um vermelho um pouco meio que para laranja talvez aqui não sei aqui eu colocaria esse azul aqui dessa não sei vamos pro último né o total são sete eu vou mostrar cada um faz né e vem a caixinha também tá gente a caixinha roxa maravilhosa grande o hambúrguer um pouco apimentado amei todas as coisas apimentada né olha esse e aí e aí ai 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 e esse faz o que faz só isso não é que já girar tudo e depois vou tá brrrr ia ficar muito legal ah aperta aqui legal hein gente olha aí então esse que é a coleção vou apertar agora um para apertar cada hora um agora para a gente ver o que cada um faz né deixa eu separar aqui ó para ficar mais bonitinho visualmente vamos lá o que cada um faz que já mostrei mas vamos recapitular aqui ó esse aqui gira o rosto para mim é o movimento mais perfeito de todos né porque é um que transforma o personagem aqui é o que mais mexe o braço porque os outros mexem um pouco menos ó vamos perceber esse que mexe a cabeça olha esse aqui ó tipo ele mexe a cabeça também ó mas mexe pouco esse aqui faz isso né isso que é o que a gente viu agora né que faz isso para mim é o que menos mexe ai gente esse é tão fofo nossa tá perfeito esse aqui 100% total todos muito lindos mas esse aqui com essa mãozinha não dá gente que perfeito ah não nossa amei gente vocês viu na coleção gostaram que acharam aí coloquei aqui ó no meu nicho né que eu coloco personagens e ficaram desta forma aí damn u l u u u u Tchau